Olá a todos os integrantes dos núcleos de tecnologia educacional da Universidade Federal do Paraná, a todos da equipe CIPIAD e aos demais interessados. Meu nome é Ana, eu trabalho na unidade pedagógica da CIPIAD e hoje quero dialogar com vocês, vocês vão ouvir minha voz narrando as próximas telas, sobre a possibilidade de ensino de conteúdos práticos online, como que a gente pode iniciar essa troca de ideias. Só peço um pouquinho de paciência com a oscilação do áudio que vai ter daqui para frente, mas enfim, foi o que eu consegui nesse momento. E ficamos à disposição, no final vai ter nossos contatos também para a gente fortalecer e continuar o diálogo. Na Universidade Federal do Paraná nós temos algumas opções de possibilidade de tipos de aulas, que a gente encontra, por exemplo, em ficha 1 e ficha 2, que são documentos que vão compor um projeto pedagógico de curso na instituição. Temos, por exemplo, a disciplina padrão, que vem com a sigla PD, inclusive nessa opção do padrão, que tem a opção de se colocar se o professor, se o departamento, enfim, o curso quer ofertar na modalidade presencial ou na modalidade à distância, ou na modalidade, de uma forma híbrida, conciliando as duas opções de modalidades. Então nós temos a disciplina padrão, que até então, antes dessa questão do contexto da pandemia e do ensino remoto emergencial, a opção que tinha para o ensino online, via modalidade da educação à distância, era somente na disciplina padrão, que é mais a parte teórica, que se entende aqui do que foi organizada na instituição. E quais são as outras opções e tipos de aula, pelo que encontramos via resoluções, a 1510 e a 3090? Temos também o laboratório, que é a Cidador LB, que é uma opção de ensino que depende de uma infraestrutura especializada, como está aqui em Verdinho, com laboratório, estúdio, que o estudante precisa manipular, vivenciar alguma experiência prática nesse contexto para atingir o objetivo esperado, defensado. Tem também outras opções da disciplina de campo, de estágio, orientada, enfim. Inclusive, vão ter outras que eu vou passar daqui a pouquinho. O estágio, eu vou deixar até mais na mão, não estou entrando em detalhes, que seria, imagino, muito da prática, de fato, mais relacionada com a vivência profissional, aproximada do que seria um contexto em uma vivência profissional, por exemplo. Então, essa parte de estágio, eu prefiro que quem, caso vocês tenham dúvidas, ou queiram saber mais, ou detalhar, ou queiram compartilhar, trocar ideias, deixe na mão da coordenação de estágios, que eu estou deixando, inclusive, o contato, e as demais questões curriculares da instituição, dessas modalidades, dessas modelos que se encontram via resoluções, também a unidade de currículos. Também eu estou colocando o contato deles para vocês poderem se informar melhor o que é cada opção de tipo de aula. Mas estou dando aqui um panorama para a gente pensar a ideia da relação entre teoria e prática, o que existe, ao princípio, na instituição de opções para o ensino teórico, ensino prático. E a gente já vai falar também daqui a pouquinho o que é a teoria prática na educação, pelo menos muito brevemente, não vou conseguir me aprofundar, porque é muita coisa, muita informação, mas para a gente ter uma noção básica inicial aqui. E temos também a disciplina orientada, que eu ainda não havia comentado, por exemplo, o PCC, orientação para trabalho de conclusão de curso, e que pode ter componente prático também, depende da concepção do que se entende por prática. Repito, o aluno vai fazer a sua escrita, ainda que não contem talvez na carga horária, mas ele tem que fazer a escrita de uma pesquisa, de uma reflexão, ele está tendo que colocar em prática, recrutar conhecimentos e colocar em prática. Enfim, depende da concepção de teoria e prática que tenha. Mas voltando à ideia dos tipos de aulas na universidade, temos essa, e também, pelo que eu encontro no modelo de ficha 1, por exemplo, temos a prática específica, que seria um, pelo que eu entendo, uma natureza prática, como está aqui, mas que exige algum cuidado mais específico, talvez uma turma menor, envolve questões que precisam ser mais depuradas para esse tipo de prática. Temos ainda estágio de formação pedagógica, novamente, eu não vou entrar na questão de estágio, vou deixar a parte de estágio específica com coordenação de estágio. Extensão também, não vou entrar em detalhes, eu prefiro que fique mais a cargo da PROEC, que escuta o que é essa extensão no currículo, ou unidade de currículo, que também pode ajudar a compreender melhor. E temos a prática como componente curricular. O que é isso? Já vou passar no próximo slide aqui. Esse PCC, essa prática, um fator aqui em cima, prática como componente curricular, ela existe nos cursos de licenciatura de formação do docente para educação básica, segundo a legislação. Por exemplo, essa resolução do CNES-CT nº 2 de 2019, vai falar como se deveria distribuir a cargo horário em cursos de licenciatura. E aqui no final, temos justamente essa ideia do que seria práticas, práticas dos componentes, que é a ideia da prática em relação aos conteúdos que estão nesses grupos 1 e 2, que é chamado aqui na legislação, e que deve ser distribuído ao longo do curso. Mas também, novamente, não vou me aprofundar muito, porque não são todos os cursos que vão ter isso, mas tem vários setores que estão sim em cursos relacionados com essa formação de docente. Mas qualquer coisa, também tem a COPAC para orientar o que é essa... Também tem aqui o conceito que está... Estudando algumas publicações que falam da resolução das minhas relações, tem um parecer de 2005, que tenta explicar o que é esse conceito de TCC, ensino disciplinas de cada prático relacionado à formação pedagógica em si, que basicamente é isso. No site da Prograde, encontrei informações sobre esse comitê que iria discutir, que fez uma discussão sobre aulas práticas no contexto do Covid-19. Então, imagino que já tem muita coisa construída. Estou aqui só para trocar ideias ou fortalecer, talvez, muito do que os próprios setores ou esse comitê, que tem também representantes setoriais, já discutiram desde o ano passado. Então, eu quero deixar claro que estamos aqui só para realmente trocar ideias, para pensar a questão da teoria, da prática, e se é possível o ensino do conteúdo prático, o ensino prático no formato digital, via online. Então, assim, muito... Eu imagino, eu não sabia, não tinha conhecimento dessa portaria, desse comitê, mas, a partir do momento que eu descobri que tem, eu vi no site da Prograde que existe, eu suponho que tenha muita coisa construída e via outras formas, pelos próprios docentes, via o departamento, coordenação de curso. Então, os setores, os NTS, eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês vão discutir, já tem, já estão muito avançados, talvez estejam retomando questões mais básicas que já foram discutidas, mas, só para a gente trocar ideias juntos, tentar ver o que dá para avançar, o que vocês têm interesse. Não conheço, então, esse comitê aqui, só para voltar ao slide, mas, se vocês têm ideias que a gente possa trocar aqui a respeito do que foi construído aqui, caso alguém tenha participado, vamos conversar juntos, tá bom? E, trazendo um panorama bem básico e superficial, até me desculpe da superficialidade, que, realmente, eu não vou conseguir me aprofundar muito nesses conceitos, tem muita coisa, muita discussão e muito mais conceitos, inclusive, além do que eu trouxe. É só para a gente ter um panorama para compreender um pouquinho, muito brevemente, o que seria a teoria, o que seria a prática, a educação. Um dos conceitos que é bem na área educacional, que tem muita construção já feita, muita discussão que é feita e que é realizada, enfim, é esse termo praxis, é o conceito praxis, que tem muito a ver com uma relação entre teoria e prática, uma relação mais dialética, depende da concepção de autores e de, por exemplo, filósofos ou outros teóricos que eu estou trazendo para fundamentar e para embasar isso. Praxis com fundamento na concepção filosófica de base materialista-dialética, por exemplo, que daí materialismo vai entrar, por exemplo, em Marx, tem uma pesquisadora que traz esse conceito, ou tem vindo com uma ideia de transformação, ideia de emancipação, essa relação muito... Existe de alguma forma alguma relação entre teoria e prática, não é tão dissociada, mas pra quê? Qual o fundamento disso na educação? Pra transformar, pra emancipar? Tem, por exemplo, o Dernival Saviani, que traz a ideia da emancipação, tem outras discussões com fundamentos ou em Gramsci, ou em Paulo Freire, a que o Marx já havia citado, e tem outros ainda, outros fundamentos teóricos. Então, assim, praxis é um conceito que também existe, né, sobre essa relação teoria e prática com a educação. Aqui, deixo até, pra quem quiser se aprofundar e ali, a gente pode também discutir, se precisar, a gente pode tentar pesquisar mais, ou ver pesquisadores nas áreas, especificamente, que possam aprofundar e contribuir com isso. Eu deixei algumas indicações, mas se precisar, a gente pode continuar esse diálogo, fazer alguma pesquisa, ou chamar o pessoal, o setor de educação também representado nos NPS, a gente pode contribuir, se a gente tiver interesse, né, se os NPS quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conceito. Também achei publicações, por exemplo, essa aqui, do lado direito aqui, que fala assim, o que é teoria e prática, discutindo relações pra educação. Eu achei bem interessante também, mas é bem complexo, tá, é uma leitura, assim, muito conceitual, é muito de teóricos, que vão fundamentar o que tem educação, e vai muito pra filosofia, questões sociais. Por exemplo, aqui, né, uma das discussões que, eu lembro que eu vi nesse artigo, que me chamou a atenção, é a teoria relacionada com o pensamento, e a ação com a prática, mas será que existe uma diferença tão grande assim? Por exemplo, no pensamento, predomina a atividade reflexiva, mas isso também não é uma ação, uma atividade, ainda que reflexiva, ainda que no teor do pensamento, mas eles falam que há, há, de alguma forma, uma diferença, não é só, não está tão, assim, intrínseco, teoria e prática, mas também existem diferenças, daí, por exemplo, esse artigo, eu usei esse autor pra se pautar, que eu achei curioso, né, uma teoria que eu não conheci, que eu achei legal trazer, que o tempo da teoria é reversível, e a prática não, por exemplo, se eu vou planejar uma aula, eu posso fazer, repensar esse planejamento, mas o quanto eu pratico, de forma síncrona, digamos, é naquele tempo, e nunca mais, o tempo será daquela forma, daquele mesmo jeito novamente, não tem como retornar nisso, eu achei curioso também trazer isso aqui. sistemática, enquanto que a ação, eu estou aqui embaixo, eu vou pegar o marcador, perdão, enquanto que, aqui, aterrizar é uma atividade reflexiva, e, enquanto a ação tem a ver com se movimentar, afetar algo, não é uma abstração, por isso, põe um movimento, então, assim, né, pra gente tentar um pouquinho além do senso comum, do que seria a teoria prática, porque é legal a gente saber que existem esses conceitos, e aqui, por exemplo, uma das, não consegui pegar o marcador, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só um instantinho, existe uma outra opção, do que seria a prática na educação, que é muito, a gente escuta muito isso, por exemplo, em palestras, muito na educação básica, principalmente, mas também tem que no ensino superior, a ideia do mão na massa, o que seria esse mão na massa, o que seria a porém prática, por exemplo, no site do Porvir, o que tem o mão na massa, eles tem um site só sobre mão na massa, que é o foco na prática, experimentação, fala do movimento make, faça você mesmo, a educação make no sentido do porquê fazer isso, pra favorecer o protagonismo do estudante, fortalecer o aprendizado, daí aqui tem uma publicação, por exemplo, que fala, é a aprendagem criativa, com experimentação na massa, com o exemplo do Scred, que é um programinha, se aprender programação, por exemplo, e colocar a mão na massa, mas de forma online, de forma digital, então tem alguns exemplos, e eu quis fazer um recorte, claro, eu não vou me aprofundar aqui, mas pra quem tem interesse em saber mais, o que seria o conteúdo, o que seria o ensino prático, nessa concepção de mão na massa, eu achei fantástico essa publicação, esse artigo, da Unicamp, de uma revista da Unicamp, que vai falar muito da história, de quando vem esse movimento maker, mas fica a mão na massa, e aqui eu coloquei no cantinho superior direito, por exemplo, o movimento maker, não é a mesma coisa, ainda que se use, da ideia de uma experimentação educacional, lúdica, transgível e social, porque existe algo já mais anterior a esse movimento maker, eles falam que esse movimento é a mão na massa, daí vão falar de teóricos, quais são as raízes dessa concepção de uma educação, isso aqui eu acho bem legal, essa parte prática de experiências educacionais lúdicas, tangíveis e sociais, então assim, não é uma novidade só pelo movimento maker, daí tem alguns autores na área de educação, e outros, eu falo assim, é de Dewey, o Paulo Freire novamente aqui, Frenet, Montessori, Frenet, o Jean-Piaget, o Bigode, daí são outras linhas, bem diferentes, atenção, então assim, por exemplo, o Piaget vai para o construtivismo, enfim, então assim, existe muita raiz anterior, existe uma discussão anterior, de como que esse movimento maker também se apropria do que, acaba praticando o que já se tinha de discussão teórica e teórica e prática antes, então isso aqui é legal para quem quer se aprofundar, compreender mais na teoria, o que que é essa mão na massa, deixa aqui a indicação, que é uma ideia de prática, existe também possibilidades da prática online nessa cultura do movimento maker, e aqui também mais um exemplo de publicação que eu estou indicando, que também vai falar que essa ideia da prática no ensino, não é tão nova, o que se muda, por exemplo, a prática do ensino no online, que tem poucas décadas esse contexto, e agora, do rompimento a partir do ano de 2020, do ensino online, prático no ensino online, e no contexto do isolamento, causado pela paneria, de home office, de ensino remoto emergencial, etc, etc. Então assim, são paradigmas que a gente está pensando, mas aqui eu acho legal essa publicação, que fala de objetivo de aulas experimentais, fundamentais no ensino superior, que também vai tentar trazer um contexto lá na introdução, mas deixa aqui os links indicados para quem quiser se aprofundar, já vai falar de ideia de 300 anos atrás, e até cito o John Locke, 300 anos atrás, a ideia de currículo com prática, no ensino, lá, já do século XVII, e temos, até cito o John Locke, que tem, temos a questão do liberalismo, é empirismo, então o empirismo empírico não é nenhuma novidade no ensino, mas a questão são os contextos, e as relações humanas, o que tem hoje em dia que muda, para a gente pensar esse contexto da prática no ensino. E aqui eu trago também um pouquinho, vou falar muito rapidamente, porque eu desde 2016 estudo um pouco sobre isso, mas continuo estudando, ainda estou atrás desse conhecimento, para me aprofundar, quero falar com mais propriedade, mas o que eu consigo dizer já com alguma propriedade para vocês, é que, o que a gente pode falar de teoria e prática, na perspectiva cognitiva, e da neurociência cognitiva? O processamento cerebral aqui, nós temos as nossas vias sensoriais, para fazer uma percepção completa, por exemplo, via sentidos, ou da visão, audição, o fato, e dessa percepção e manipulação perceptiva, a gente vai gerando pensamentos, abstrações, reflexões, e aí a gente colocou o caminho, o processamento cerebral, vai da percepção para uma abstração, eu vou abstrair, ter uma representação a partir daquela experiência concreta, até coloquei uma figura aqui, por exemplo, o caminho, que eu achei de uma universidade, o caminho do abstrato, que ele recorre ao concreto, aqui ele está dando, como exemplo, em termos de localização do cérebro, no corte esprefrontal, que é a região de tomada de decisão, por exemplo, que precisa ter um apoio do que se vivenciou, aqui, por exemplo, está indo para a área motor, mas teríamos outras regiões, de outras áreas sensoriais, para recorrer a essas memórias, enfim, do que se processou. Então, só que já vou falar um porém sobre isso, aulas teóricas poderiam, então, representar esse nível da abstração, enquanto as aulas práticas, um nível mais completo e prático, mas não necessariamente, aquela aula teórica abstrata, aula prática pequena, mas não é tão simples assim, porque o cérebro não é tão, o processamento é muito mais complexo que isso, não é tão linear, e não é só assim, eu percebo o mundo lá fora e entendo aqui dentro na minha mente, não, é uma coisa muito dinâmica, muito mais complexa, uma relação muito mais, que termos eu poderia usar? Depende da concepção que eu vou usar, mas assim, o complexo e o dinâmico, acho que já fica, é uma troca, é muito difícil dizer, até que ponto a realidade é o que está lá fora, e o que eu entendo dessa realidade, é muito difícil fazer uma divisão tão nítida assim. Então, aqui eu coloco, o caminho do concreto, o abstrato não é tão simples e linear, ainda é mais considerando, por exemplo, o público de estudantes universitários, que já tem muita experiência prévia, muito conhecimento prévio, muitas representações, e questões concretas já vivenciadas, e, por outro lado, também nem todo o conteúdo educacional teórico é necessariamente uma abstração do conhecimento concreto ou uma teorização da prática, às vezes o ensino teórico tem outros objetivos, até mais simples, inclusive, até para apresentar uma ideia, por exemplo, então, isso é muito mais complexo do que apenas um caminho linear, que eu vou entender, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem simples, ah, eu só vou entender o que é o número 1, se eu vivenciei qualquer tamanho, o que significa o número 1, o que significa a teoria do número 1, essa representação abstrata, preciso ter um conhecimento prático por trás, mas é muito mais complexo que isso, o conhecimento e as relações humanas, e a mente humana mais tanto e complexo que isso. E agora vamos lá, feito todo esse triângulo, ter que ser contextualizado, um panorama, vamos então para a discussão, que é o grande foco, por que a gente está trazendo essa apresentação, e querendo trocar ideias com os NTS, com os cursos, em relação ao ensino à distância, e o ensino remoto no agencial, todo esse contexto que temos, afinal, nossa grande pergunta é, é possível ensinar aquilo que seria a dimensão prática do conteúdo, ou que está previsto como cargo horário, a prática, é possível ensinar de forma online, com formato digital, é possível interagir digitalmente, será que eu não perco parte do sensorial, que eu precisaria ter naquela prática, será que se identificar um cheiro, por exemplo, com o seu objetivo de aprendizagem, que eu vou perder, se eu não tiver uma prática presencial, se eu tentar fazer online, que eu não consigo transmitir cheiro online, até então, pelo menos. Então, assim, vamos discutir sobre isso, né, o ensino da cargo horário curricular, da cargo horário prática, na universidade, tem se concentrado, e pela legislação, né, que eu até falei agora um pouco das resoluções, é no formato presencial, historicamente, é o que a gente tem feito, contando, por exemplo, com laboratórios, materiais concretos, né, eu gosto da ideia do exemplo do laboratório, que é mais fácil para a gente misturar, essa discussão, para a gente discutir aqui, não é só uma ideia que parece mais palpável, né, para a gente pensar. Mas aqui, né, como é sabido por todo mundo, enfim, né, tem nem visto o contexto do isolamento social, pela pandemia, que já temos um ano já, que já passou essa situação, com impactos que desencadearam o ensino remoto emergencial, eu trabalho remoto, como eu estou agora, nesse momento, fazendo, gravando esse slide em casa aqui, para a gente trabalhar juntos, pode ser que comece a haver um interesse, ou já existe, inclusive, né, na verdade, já existem experiências, discussões, até muito mais avançadas do que eu estou tentando fazer aqui, dos cursos, querendo realizar, ou parte, ou toda, para olhar a prática, ou não, também, enfim, de forma online, e querem saber se isso é possível, como é possível, ou já fazem, querem compartilhar experiências, assim como também, né, faço a observação, porque a gente não está, porque isso aqui é só troca de ideias, tá, não vai depender, claro, do setor que vai ser decidido, do que os cursos vão decidir, também podem ter cursos, ou docentes, os setores que prefiram, é, que seja viável o retorno do presencial, seja com maior restrição, ou menor restrição, dessa questão da aglomeração, para efetivar o conteúdo prático. Mas, continuando a discussão, e será que todo o conteúdo prático, pode ser ensinado de forma online, ou o que que pode ser feito, então, né, fazendo as nossas perguntas, quem será que vai poder responder, quem sabe alguma, quem que tem experiência para trocar, o que que a gente pode conversar a respeito, mas será que também não existe conteúdos, objetivos de aprendizagem, cuja natureza característica, só pode ser organizado presencialmente, deve ter, né, tem coisas que online não vai conseguir dar conta de tudo, não vai tomar toda a dimensão, ou suprir todas as necessidades, eu vou, estou dando uma ideia aqui, chutando, né, depois vocês me corrijam, sei lá, internato em hospital, como é que eu vou substituir isso? Eu preciso dessa experiência real, na prática, é presencial lá no hospital, com pacientes presenciais, mesmo que eu tenha também, de hoje em dia, atendimento online, mas é, o adivinício no hospital, né, depois me corrija, se eu estou falando, o setor de saúde me arrume aí, mas vamos supor, isso seria uma natureza, que eu preciso que seja presencial, e, mas enfim, quais os limites, quais as semelhanças e diferenças entre o presencial e o online, qual o limite, qual a necessidade de cada um, o que existe de experiência, dentro e fora da universidade, e, né, a questão maior aqui, o mais importante, que a gente está conversando com vocês, o que o NTE pode trazer, ou já traz, o que a gente pode conhecer aqui juntos. Aqui eu até fiz uma brincadeira no título, cadê o número aqui, deixa eu pegar de volta aqui, ficção científica, ou é possível, é ou não é, de que forma, por exemplo, que recursos ou tecnologias eu poderia usar para criar um ensino de conteúdo prático online, laboratório com realidade virtual, laboratório aumentado com realidade aumentada, simuladores, mundos virtuais, modelagem, uma visitação em 360 graus, comunidade virtual, luvas sensoriais, né, só que já existe cheiro online, eu não estou sabendo, inteligência artificial, algoritmos, robôs, o que existe, o que tecnologias podem apoiar? eu fui tentar procurar online, o que discussões ou notícias ou ideias já temos aqui, para a gente conversar juntos, por exemplo, laboratório virtual, tem muita coisa, parece, né, me parece que já tem, deve ter dentro da oficina de parada, que eu nem estou sabendo, depois se me toca essas ideias, que seria uma possibilidade do ensino prático, de laboratório, daquele LB, né, que tem lá no modelo do ficha 1, de forma virtual, virtual, né, aqui eu estou deixando uma notícia, por exemplo, o que que faria esse laboratório virtual, né, simular em ambiente real, é simular um ambiente real, ou seja, seria o mais próximo do aluno real, essa simulação, e se fosse com a unidade virtual, seria uma imersão maior ainda, né, que propicia ao aluno a executar experimentos, e isso vale para várias áreas do conhecimento, aí tentando navegar em alguns sites, algumas notícias, por exemplo, tem aqui, laboratórios virtuais levam experimentação a cursos abertos, os cursos abertos e massivos online, os MOCs, então já existe curso aberto com laboratório virtual? Sim, né, será que isso é viável, a gente pode usar? Não, é uma inspiração, a gente quer criar, o que a gente quer fazer? É válido para o planejamento, para o TFC, para o curso? Tem validade? Funciona? De que forma, né? Outra notícia aqui do lado direito, uma tecnologia que estaria revolucionando o ensino superior? Ainda só estou usando o exemplo do laboratório virtual, porque eu acho que eu gostei bastante, é que tem várias imagens, ideias já muito construídas já sobre isso, né, parece mais fácil a gente entender essa realidade. Aqui, laboratórios virtuais, são integrados a ambientes virtuais de aprendizagem, já existem experiências, será que a gente conseguiria, por exemplo, colocar no FPR virtual, vale a pena, ou já existe, né, o que a gente pode compartilhar, que experiências podem ser válidas, e ajudar a tarefa docente? Aqui, eu fui muito para a física, porque é um poço que eu conheço, assim, é bem área de exatas, mas tem muita imagem, que eu achei legal para ilustrar um pouquinho, e é claro, eu dei o pessoal da física, que com certeza vai ter a propriedade, para dizer se isso tem validade ou não, se isso cabe ou não, pensou isso para eu, pensou que está aqui na cidade do Paraná, mas, por exemplo, esse site aqui, esse PHET, tem vários recursos digitais, possam ser interativos, talvez, que possam trazer, talvez, alguma coisa para conteúdo prático, e que teriam opções, inclusive, de acessibilidade, de diferentes idiomas, né, então, quando a gente vai ver algum conteúdo aberto, por exemplo, de outras instituições, é legal, se a gente quer incorporar esse conteúdo, ele está aberto, ele é acessível, eu preciso traduzir, ou ele já está em português, ele é apropriado para o meu aluno, para a minha rendade, para o ensino superior, é apropriado, então, tem muita coisa que a gente tem que ver, existem ideias do mundo afora, mas a gente tem que ver o que é, o que é válido, para o contexto nosso, e por isso, muito essa fala com os NPAs, e com os setores, caso, tenha esse interesse, fazer essa validação, essa pesquisa, enfim, aqui eu estou trazendo bem, a grosso modo, não em terreno de física, mas só para a gente ver que, alguma coisa parece que tem por aí, ou aqui, na instituição, não sei, então, para a gente tentar fazer essa conversa, aqui outro exemplo, também, todas as referências, que eu estou colocando, até fazendo uma observação, está linkado, eu não coloquei nas normas, nesse momento, para dar a chance, para fazer mais rápido, essa apresentação, mas está tudo linkado, as referências rotinas, reservadas, aqui, por exemplo, no site da USP, tem laboratórios virtuais, aqui está tudo linkado, também, para quem quiser conhecer, simulações interativas, o que dá para usar, para o ensino prático, experiência, eles, elencam várias opções, até de outras universidades, por exemplo, eles vão colocando aqui, que pode ser legal, para uma pesquisa, caso, seja interesse do setor, dos cursos, caso, já estejam fazendo, ou queiram fazer, enfim, aqui, continuando, nossa, de novo, estou no mundo da física, achei divertido, não, brincadeiras à parte, que é um exemplo mais factivo, para a gente, ilustrar, mas, cada área, vai ter a sua especificidade, o que interessa, o que querem buscar, então, por exemplo, aqui, um outro site, mas, aqui, já está em outro idioma, mas, eu lembro, que daria para interagir, o recurso aqui, bem, não sei, se é um conteúdo válido, do ensino superior, e cabe, enfim, é isso que eu estava falando, para os NTS, e para sair um pouquinho, do mundo da física, senão, vou achar que eu só gosto de física, tentei aqui, pegar um exemplo, vamos supor, na plataforma do Coursera, que é uma plataforma, de cursos abertos, enormes, de muitas instituições, que colocam cursos lá, e eu vi, muito a grosso modo, claro, que tem só da área de biologia, que vai poder analisar, com calma, tem um curso aqui, do DNA Decoded, que ele tem, eu vi bem no finalzinho, da explicação aqui embaixo, tem um momento, do curso, que eles vão colocar, para o aluno, uma etapa de uso, de um laboratório virtual, então, esse é um conteúdo prático, que existe dentro de um mock, é um exemplo, do que existe, que pode nos inspirar, se a gente tiver interesse, ou que pode até ser usado, mas aí, fica decisão do professor, da coordenação, enfim, eu vou pedir para o aluno, entrar aqui, mas, ele é acessível, está no idioma, adequado, vou ter que fazer, um tutorial explicando, ou poder incorporar materiais, esse curso, no meu, de que forma, então, aí, são discussões, que deixam o aluno além, discussões sobre educação aberta, por exemplo, se é aberto ou não, mas aqui, só para ilustrar mais um exemplo, e um pouco, fiz prazer. E agora, chegando para a parte final, dessa primeira troca de ideias, que a gente fez prazer aqui, da unidade pedagógica, com os NPS, o que que poderíamos pensar, em relação aos NPS? Primeiro passo, se é uma demanda do setor, ou dos cursos do setor, de ter interesse, de pensar, um ensino prático online, ou se já existem experiências, e querem compartilhar, debater essas ideias, ou querem debater como fazer isso, o porquê fazer, enfim, tem validade, tudo isso, eu acredito que, quem tem maior propriedade, que eu estava trazendo conteúdos, que eu nem sei, se é válido para o ensino superior, para o conteúdo nosso, para a nossa realidade, quem vai ter propriedade, são os professores, e suas áreas, então, imagino que, isso fica muito mais a cargo dos NPS, eu acho que a unidade pedagógica, aqui, pode contribuir, para discutir, um pouquinho, do sentido pedagógico, de uma forma geral, para os cursos, o que que é teoria, em prática, por exemplo, que existe essa realidade, de ensino prático, que é possível, ter ensino online, prático, mas, quem vai dizer, assim, especificamente, dada a natureza, da realidade, do curso, da despina, enfim, são os NPS, que a gente está colocando, aqui, para o debate, enfim, dependendo, da qual for a escolha, né, dos NPS, por exemplo, a gente quer procurar conteúdos, ou discutir a experiência, que tem por aí, onde que a gente, acha que pode ser procurado, em primeiro lugar, na própria universidade, que deve ter, né, ideias, trocas, por exemplo, tinha uma comissão, até que também estava sabendo, se soube agora, essa semana, ou procurar em universidade, de uma forma geral, no país, ou fora do país, ou universidades públicas, centros de pesquisa, repositórios de recursos abertos, só que já não tem até, algum conteúdo prático, que possa aproveitar, e alguns recursos, que cabem no meu planejamento, de ensino, aplicativos, com essa característica científica, bibliotecas, plataformas de mox, que eu dei o exemplo do Coursera, laboratórios, virtuais, notícias especializadas, que tragam conteúdo educacional, ou que sejam voltados, o princípio superior, e aqui, sim, muito poucos exemplos, não é só para ter algum, para ilustrar, aplicativos, educacionais abertos, 300 aplicativos, isso aqui, acho que descobri alguns, poucos anos atrás, que tem, o link para o repositório aberto, da UFPR, as plataformas, vamos supor, de exemplo, Coursera, sei lá, Harvard X, a escada, aqui da Universidade Estadual, do Maranhão, vixe, tem um mundo, de opções, será que eles têm, com tudo, prático, que posso usar, para o ensino, prático, online, então, estão aí, sugestões e ideias, que teria que ser feita, uma curadoria, a gente não está fazendo isso, por não ter a propriedade, de conteúdo, para avaliar, se aquele conteúdo, é válido ou não, mas ficam ideias, sugestões, e onde, pelo menos, começasse a busca, para quem tem, outra discussão, que é muito do pedagógico, de fato, é, tudo isso que eu estou buscando, que eu tenho interesse, enfim, que eu quero ou não, enfim, buscar, de experiências, conteúdos, propostas de ensino, prático, online, eu consigo, adaptar, para o meu planejamento, da disciplina, para o meu plano de aula, cabe para o meu objetivo, educacional, aquilo vai me ajudar, aqui tem objetivos, isso aqui é exemplo, de ficha 2, vai me ajudar, para que o aluno, consiga se desenvolver, e atingir o objetivo esperado, no PPC, também fala dos objetivos, do curso, tem que fazer muito, essa leitura, qual é a validade pedagógica, disso que eu estou buscando, e até coloquei, algumas perguntas, que é bem tarefa, da universidade, quais são os objetivos, de aprendizagem, competências, estruturas, que estão planejadas, ou que eu quero planejar, nesse ensino, e se essa aula prática online, vai conseguir, me ajudar a suprir totalmente, ou em partes, talvez, atingir esses objetivos, essas competências, ou será que eu quero até repensar, o conteúdo, para inserir um pouco mais, de conteúdo, que envolva, a relação humana, mediada por tecnologia, para a gente, nesses novos paradigmas, que a gente está vivendo, está todo mundo repensando isso, então, será que cabe, ou não, de que forma fazer isso, nesse conteúdo prático online, como que eu ia repensar, ou até no conteúdo, não só como uma metodologia, uma estratégia, enfim, e por fim, o que a gente gostaria, de abrir essa discussão, eu estou sinalizando a apresentação, mas deixando em aberto, vamos conversar, vamos tentar, vamos querer ser juntos, na ideia, que a gente pode se ajudar, mas enfim, qual vai ser a decisão do NTA, por exemplo, caso queira, se envolver nessa ideia, que a gente está discutindo, aqui juntos, vamos para o caminho da curadoria, vamos tentar fazer mesa redonda, por exemplo, com os professores, no setor que tem experiência, ou querem começar a abrir o debate, sobre a secção do ensino prático online, a gente deixou uma série, de reflexões, aqui para a gente pensando, o que a gente pode fazer, ou não, de que forma, quem vai validar o conteúdo, de que forma, o professor, o professor com aluno, como que vai fazer isso, caso pesquise, conteúdo prático online, fora, não seja criado, pelo próprio professor, digamos, qual a validação pedagógica, ele vai conseguir me ajudar, atingir aquele objetivo, a depensado, que eu planejei, como que eu posso inserir isso, no planejamento da minha aula, como adaptar para o meu contexto, da minha realidade, tem tradução, está no idioma, dos meus alunos, é acessível, para pessoas com necessidades especiais, ou vou ter que tornar isso acessível, esse conteúdo, gratuito ou pago, será que o vídeo de empregamento, é viável para a minha realidade, eu posso usar isso, ou será que é aberto ou reservado, o fato de ser aberto, eu posso incorporar, ou será que tem direitos reservados, é importante a gente ter isso em mente, quando vai fazer, por exemplo, uma curadoria, e esse conteúdo prático online, eu consigo incorporar, na plataforma do FTR virtual, por exemplo, para eu conseguir, colocar no meu ensino online, seja o ensino, como é que não é emergencial, ou na morrida da GAT, enfim, de que forma, o que isso demanda, como é que eu vou fazer isso, ou eu vou pedir para os alunos, acessar o conteúdo diretamente, no site de origem, mas o que isso vai demandar, o que isso implica, como é que eu vou trabalhar isso, ou a gente, um curso quer criar, seus próprios conteúdos práticos online, mas de que forma, como é que eu vou planejar isso, tem um projeto, tem financiamento, ou já está sendo feito, precisa de pessoas qualificadas, por exemplo, programador, design de mundo virtual, estou só dando ideias, bem a grosso modo aqui, quanto tempo vai levar, é viável, eu até brinquei naquele slide anterior, para ele, se não se identificar, mas sim, o curso entende, que é importante para o curso, sei lá, que a gente vá atrás, se precisa dessas tecnologias, como fazer, enfim, ou não, eu quero deixar, para quando for possível, o ensino presencial, aí é uma decisão, dos cursos, do setor, enfim, e aqui por fim, já existem experiências, ou discussões, já mais avançadas, os professores querem compartilhar, querem participar de debates, querem falar sobre a oferta, das suas aulas práticas online, ou o que gostariam de fazer, de oferta online, de conteúdo prático, já existe uma avaliação, enfim, tudo, a gente está deixando na mão, dos NPS, mas entendendo que estamos aqui, a unidade pedagógica, também para ajudar, nessa discussão, nessa questão, de cunho pedagógico, de como a gente pode avançar, ou que você já tenha, bem avançado, a gente se coloca, então, à disposição, nossos contatos, da unidade pedagógica, da CPAD, então, aqui, só aquela observação, que eu já coloquei, na apresentação, mas reforçando, todos os links, que a gente utilizou, estão, todas as referências, estão linkadas, para quem tem interesse, quer ir a mim, ou quer tirar dúvidas, com a gente, estamos à disposição, também coloquei, outros contatos, se precisarem, sobre mais, sobre esses tipos, de aulas na universidade, o que é essa aula padrão, o laboratório, e também as outras instâncias, da Prograde, ou de outras corretorias, para vocês contratarem, tá bom? Então, estamos aí, para dialogar, e debater, para vocês nos ajudarem, para a gente crescer, aprender juntos, e fortalecer, e a gente dar as mãos, uns aos outros, para a gente se fortalecer, nesse momento, que está sendo, tão desafiador, e sem essa, essa ajuda mútua, a gente não chega a lugar nenhum, então, a gente está aí, para, dentro do nosso alcance, o que a gente consegue, para ajudar, a vocês também. Muito obrigada! E aí,